Pessoal, o que fizeram com o nosso... Meus Aizen, o que é aquilo? Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer essa polêmica aí que saiu com os vazamentos do episódio 29. Será que o Aizen tá tão feio assim? Porque Aizen feio passa longe, né, pessoal? Bem, pra saber isso e muito mais, pra entender o que tá acontecendo no próximo episódio do Bleach Blood War, não deixa de conferir o vídeo de hoje aí. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil com o desse. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o que vamos ter no episódio 29, sobre a polêmica do Aizen feio, mal desenhado. Será? Será que devemos se preocupar? Será que essa polêmica aí ficou muito agitada? Teve até pessoal lá do Japão reclamando. Vamos entender aí o que se passa, porque teve vazamento praticamente de todo o episódio, né? Então saiu muita coisa e saiu algumas imagens do Aizen. Mas antes disso, pessoal, esse episódio vai ser muito importante. E por quê? Porque pela primeira vez nós vamos ter um conteúdo inédito do Uktak. E vai ser longo. Provavelmente o episódio vai explicar o seu ritual, o que a gente vai entender no próximo episódio. Vai ter um ritual com, digamos ali, que o Uktak vai salvar por um momento a Soul Society, não só a Soul Society, mas vai salvar tudo. E com isso vai contar a história por trás dessa doença do cabelo branco do Uktak, né? Então a gente vai ter essa história do passado, vai ser interessante, vai contar ali desde ele pequenininho. Então, pelas pequenas imagens que eu estou mostrando para vocês aí que vazou, vamos ter, sim, muito conteúdo do Uktak. Mas não é só do Uktak que vamos ter. Vamos ter também a continuação, talvez, o desfecho da luta lá do Itigo com o Yuhabá. E Oroichi também vai estar participando dessa luta. Não sei se vai ter já alguns adicionais. Não sei também se vai ter a batalha já do Ishida com o Itigo. Provavelmente não. Provavelmente vai se concentrar mais em Mimihag-sama com o que vai acontecer ali com o rei espiritual, o rei das almas. Então, creio que vai ter esse desfecho. Vai ter o flashback do nosso Uktak junto, talvez, com o Kyoraku, mais o capitão. Então, vai ter um negócio bacana, vai ter um negócio legal ali, contando a história do Kyoraku. E para finalizar o episódio, vamos ter, sim, o desfecho do rei espiritual. Ao mesmo tempo, a gente já viu, já teve spoilers aí no primeiro episódio, né, pessoal? Que Kyoraku está indo no Mookin visitar quem? Aizen. E vazou uns flame não muito bonitos, digamos assim, do Aizen. Mas, pera lá, vamos por ponto aí, né? Pode ser que esse pequeno flame, essa pequena imagem que estão vendo aí foi num momento muito rápido que não teve uma animação, né, tão fluida ou tão bonita. Como, por exemplo, no último episódio, alguém prestou atenção nessa imagem do Itigo aqui? Tá esquisito, né? Nem por isso estragou o episódio e nem por isso estragou a apresentação do Itigo. O Itigo, cara, perfeito, né? Como diz o Chaves, um cara perfeito. Bonito, né? E Aizen é o mesmo. O cara que tem... E essa cena é muito importante no mangá. E essa cena é muito importante agora para ser adaptada. Essa é a primeira informação. Pode ser que estão pegando, assim, uma imagem na hora ali que não estava legal. Então ficou meio esquisito. Mas o contexto ali, quando a gente for assistir, não vai ter diferença nenhuma. Primeiro. Segundo. Às vezes, pode ser que o estúdio esteja trabalhando com outros animadores. Como, por exemplo, meu amigo Francisco. Obrigado aí, José Francisco, que mandou as imagens para mim. Me passou que a grande parte de K-Animations, o pessoal que trabalhou na animação, é chinês. Ou seja, pode ser um estúdio que esteja ajudando o estúdio da Pirriote Filmes. Mas pode ser uma cena feita para o outro estúdio. Vai ficar... Nossa, agora já era. Não, não. Calma, pessoal. Vamos assistir o episódio primeiro. Vamos ver como é que vai estar. Claro, no dia da análise a gente vai conversar. No dia que a gente for assistir ao vivo aqui, a gente vai conversar sobre isso daí. Mas eu creio que não. Vai estar muito bem feito, assim como sempre teve. E o Aizen tem que ser muito bem representado, né? Querendo ou não. Beleza? Mas fique tranquilo aí. Às vezes aparece aí um sueme não muito bonito. Se a gente for pausar aí durante o anime algumas partes, não fica muito bem animado, digamos assim. E pode ser que essa imagem vazada aí pegou num momento que não estava muito legal. Pode ser. Ou não. Pode ser que alguém que fez essa animação não tenha probabilidades para desenhar o deus Aizen. Aizen é só uma suposição. Eu creio e eu tenho certeza e convicção que vai estar muito bem animado e a gente vai ver ao vivo aqui. Então relaxa, pessoal. O Aizen vai continuar bonitão. Iti. Aí vai, né? Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E não perca as próximas novidades aí. A gente vai vindo com a live no sábado com vocês aqui. E assim que tiver mais informações, mais novidades, eu vou trazer aqui para vocês. Beleza? Esse episódio é um episódio especial porque ele é todo para o Kitaki. Então vocês querem ver o passado do Kitaki, o que aconteceu, sua doença, que poder é esse, que que é o... Tudo que vai acontecer. Não quero dar muito spoiler aqui, mas que ritual importante é esse, né? E o que vai acontecer com o Kitaki no final, bem, esse episódio foca nisso. É claro que a cena do Aizen sempre vai parar para nós, a internet aí. Beleza? Muito obrigado e pancai, pessoal. Não perca o próximo vídeo aqui com o DC. Bem... Tchau!